Hoje eu vou colher no belo jardim A mais linda flor pra lhe oferecer E com muito amor, então vou lhe dizer Estou apaixonada por você Se você sentir a mesma emoção A que fez sorrir meu triste coração Não queira mentir, sorria por favor Dê-me a sua mão, dê-me o seu amor Vem viver esta ilusão O amor cantará-se feliz até o fim Depois nascerá em nosso jardim A mais linda flor Se você pra mim e com todo ardor Então eu vou lhe dar Uma vida só de amor Depois nascerá em meu amor Em nosso jardim A mais linda flor Se você pra mim e com todo ardor Então eu vou lhe dar Uma vida só de amor Uma vida só de amor